Tudo de bom Quero porque você vai me dizer Bom, podia me dizer Deixa eu saber Bom, podia sim dizer Vai me dizer da tua lembrança Com toda esperança Teus sonhos de criança te lembra O tempo é mágico, máquina do tempo A vida é curta e grossa Passo em um momento O bem presente no passado Da humanidade Futuro incerto, refleto De novidade Os mano no pulso, as mina no abuso Todos confuso, cabeça em parafuso Cuidado, intruso Felizmente diferente Problema na mente Universo colapso astral Estrela decadente Vítima da guerra Morrou na favela A vida aqui na samba transformou o coração em pé Vive com, vive com a morte Mais, 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 mais Mais uma realidade Que na real só revela Mais uma história sem glória e sem paz O homem julga, joga Brinca de juiz Condena, poda, é foda Corta a raiz Em vez de regar Em vez de cultivar Prefere ver a vida se acabar O tempo passa O tempo cura que passou Nada é de graça Só que você não sabou O tempo passa O tempo cura que passou Nada é de graça Só que você não sabou Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê Você vai me dizer Bom, podia me dizer Bem, deixa eu saber Bom, podia sim me dizer Bem, bem Recorda-te, guerreiro Povo brasileiro Acostumado com a rotina